Os 33 quilos de cocaína pura estavam na casa de máquinas do navio de bandeira liberiana que veio da Espanha para Pernambuco. A droga foi encontrada por um engenheiro da embarcação que avisou o capitão e este acionou a polícia. A rota que esse navio faz, carregado de contêineres com diversas mercadorias, ela é bastante tensa. Principalmente faz rota em países da Europa, como Itália, França, até também o Marrocos, a Espanha. E também tem uma rota que é no Brasil, que é o Porto Suape e também o Rio de Janeiro. Nós estamos averiguando duas possibilidades, ou a existência de traficantes que estão usando essa rota para escoar a cocaína daqui do Brasil para a Europa, ou também vice-versa, da Europa para o Brasil. Ninguém foi preso. A cocaína, avaliada em quase 3 milhões de reais, foi incinerada. A Polícia Federal investiga agora como e por quem a droga foi colocada no navio, assim como para quem ela seria entregue. É isso aí, o grande desafio que a Polícia Federal vai ter para estar responsabilizando essas pessoas que estão envolvidas com esse trafico de entorpecentes. A suspeita de que o dono da droga seja um tripulante do navio, então? Olha, com certeza, algum tripulante, no mínimo, facilitou a entrada desse material entorpecente à borda da embarcação. Então,